Marisão Invento lá, desculpe, esparrapada, parecia ter fiado Onde é que cê estava e o que foi que aconteceu? Esse perfume faz o louco, essa camisa manchada O seu cheiro tá horrível, o que foi que cê bebeu? Eu tô cansada nessa vida, parece não ter saída Vou sair dos braços seu Eu tô cansada nessa vida, parece não ter saída Vou sair dos braços seu Safado, descarado, sem vergonha Vai nadar em outra praia com os seus avos de saia Quem não quer agora sou eu Safado, descarado, sem vergonha Vai nadar em outra praia com os seus avos de saia Quem não quer agora sou eu Cheio no meio da madrugada com a cara relaxada Passa a noite na ganda e ainda quer dormir, mas eu Invento uma desculpa esparrapada, parecia ter fiado Onde é que cê estava e o que foi que aconteceu? Esse perfume faz o louco, essa camisa manchada O seu cheiro tá horrível, o que foi que cê bebeu? Eu tô cansada nessa vida, parece não ter saída Vou sair dos braços seu Eu tô cansada nessa vida, parece não ter saída Vou sair dos braços seu Safado, descarado, sem vergonha Vai nadar em outra praia com os seus avos de saia Quem não quer agora sou eu Safado, descarado, sem vergonha Vai nadar em outra praia com os seus avos de saia Quem não quer agora sou eu Safado, descarado, sem vergonha Vai nadar em outra praia com os seus avos de saia Quem não quer agora sou eu Safado, descarado, sem vergonha Vai nadar em outra praia com os seus avos de saia Quem não quer agora sou eu Chama pra dançar Maristão Viva! O que é meu bem? O que é que você tem? Só quero no chamego, vem me dar meu bem O que é meu bem? O que é que você tem? Só quero no chamego, vem me dar meu bem Só um chamego, chameguinho, vem 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 Sai pra casa de Rodrigues Sai pra lá, menina, que eu quero saber Quem era aquele cara que olhava pra você Você toda sonhada olhava a sorrir Não pense que eu não vi, tava de olho em ti Sai pra lá, menina, que eu quero saber E era aquele cara que olhava pra você Você toda sonhada, olhava, sorri Não pense que eu não me dava de olho em ti O que é, meu bem? O que é que você tem? Não fique ciúmado, não foi nada, meu bem O que é, meu bem? O que é que você tem? Não fique ciúmado, não foi nada, meu bem Só um chamego, chameguinho, vem 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 Chamega, pai, hein, ó A delícia, papai E vem comigo, vem dançar É sucesso! Ai, ai O que é, meu bem? O que é que você tem? Só quero um chamego, vem me dar, meu bem Só quero um chamego, vem me dar, meu bem Só um chamego, chameguinho, vem 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 Sai pra lá menina que eu quero saber Quem era aquele cara que olhava pra você Você toda sonhada, olhava a sorrir Não pense que eu não ouvi, dava de olho em ti Sai pra lá menina que eu quero saber Quem era aquele cara que olhava pra você Você toda sonhada, olhava a sorrir Não pense que eu não ouvi, dava de olho em ti O que é, meu bem? O que é que você tem? Não fique ciúmado, não foi nada, meu bem O que é, meu bem? O que é que você tem? Não fique ciúmado, não foi nada, meu bem São chamego, chameguinho, vem São chamego, chameguinho, vem São chamego, chameguinho, vem São chamego, chameguinho, vem Valeu Dardy Rodrigues pela sua participação, top demais Valeu Marisol, sucesso gatinha, tamo junto Que é meu bem, o que é que você tem? Só quero no chamego, vem me dar meu bem Que é meu bem, o que é que você tem? Só quero no chamego, vem me dar meu bem Amor, não fique silomado, não foi nada meu bem Tô sabendo Amor Meu amor, continuo no mesmo lugar, onde você me deixou Na nossa cama, no nosso ninho de amor Nos meus delírios, você me jurou, que não queria me deixar Meu amor, sou a mesma e continuo a te amar O meu corpo precisa do seu, pra se esquentar Quero em teus braços me envolver Por mais que eu tento, não consigo te esquecer Volta amor, não me deixe aqui sozinha Sem teu amor, nossa cama tá tão fria Sem teu calor, a saudade dói demais Tá matando aos poucos, estou morrendo Volta amor, não me deixe aqui sozinha Volta amor, não me deixe aqui sozinha Sem teu amor, nossa cama tá tão fria Sem teu calor, a saudade dói demais Tá matando aos poucos, estou morrendo Ô menino, sucesso novo pra você E essa é nossa, viu? É tão musical Meu amor, continuo no mesmo lugar Onde você me deixou Na nossa cama, no nosso ninho de amor Com seus delírios, você me jurou Que não queria me deixar Meu amor, sou a mesma e continuo a te amar O meu corpo precisa do seu, pra se esquentar Eu nem teus braços me envolver Por mais que eu tento, não consigo te esquecer Volta amor, não me deixe aqui sozinha Sem teu amor, nossa cama tá tão fria Sem teu calor, a saudade dói demais Tá matando aos poucos, estou morrendo Tá matando aos poucos, estou morrendo Volta amor, não me deixe aqui sozinha Sem teu amor, nossa cama tá tão fria Sem teu calor, a saudade dói demais Tá matando aos poucos, estou morrendo Volta amor, não me deixe aqui sozinha Volta amor, não me deixe aqui sozinha Sem teu amor, não me deixe aqui sozinha Sem teu amor, nossa cama tá tão fria Sem teu calor, a saudade dói demais Tá matando aos poucos, estou morrendo Volta amor, não me deixe aqui sozinha Volta amor, não me deixe aqui sozinha Sem teu amor, nossa cama tá tão fria Sem teu calor, a saudade dói demais Tá matando aos poucos, estou morrendo Volta amor Volta amor Volta amor Amanhã virou felicidade Sofro de ressaca, mas eu morro de amor Ainda te amo, mas hoje não valor Sou muito fã das votas que o mundo dá Não adianta, passa o tempo que passar Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida Você vai me pagar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Avisa aí pro teu orgulho que a minha saudade E o vergonha virou felicidade Sofro de ressaca, mas de amor, de amor Ainda te amo, mas hoje não dá amor Sou muito fã das maldas que o mundo dá Não adianta, passa o tempo que passar Eu tenho certeza, o mundo vai girar Ainda nessa vida, você vai me pagar Oh 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 Amor Estude o make of digital Top Você quer eu, você quer eu Aqui tá na cara que você quer eu Você quer eu, você quer eu Aqui tá na cara que você quer eu Se eu admitir, não precisa negar Sei que é comigo que você quer ficar Não tente resistir, para de mentir Sei que quer voltar Não esqueceu os beijos que me deu Quando me olha teu olhar te condena Coração acelera e aí então já era Sei que você quer eu, você quer eu Aqui tá na cara que você quer eu Você quer eu, você quer eu Aqui tá na cara que você quer eu Você quer eu, você quer eu Aqui tá na cara que você quer eu só adianta e aí Dance, é o trecho do playboy do piseiro Campa aí gatinho Deixa comigo Marisol Peração acelera e curte que esse disco gostou Só admitir e não precisa negar Sei que é comigo que você quer ficar Não tente resistir, pare de mentir Sei que quer voltar, não esqueceu os beijos que me deu Quando me olha teu olhar te condena, coração acelera e aí então já era Sei que você quer eu, você quer eu, você quer eu Tá que tá na cara que você quer eu Tá que tá na cara que você quer eu Você quer eu, você quer eu Tá que tá na cara que você quer eu Você quer eu, você quer eu, tá que dá na cara que você quer eu Oh menina, não chora, é sucesso novo pra você Quando eu te amava, você só brincava com o meu coração Eu me entregava, achando que eu era a sua paixão Me mandava flores, cartões e presente, era tão inocente, menina demais Agora acabou, vai ser tão diferente, sai da minha frente e me deixa em paz Eu quero você, não me esquece, some, vai pra bem longe do meu endereço Não mande tão perto pro meu telefone, pague o meu nome, acabou, não tem jeito Eu quero você, não me esquece, some, vai pra bem longe do meu endereço Não mande tão perto pro meu telefone, pague o meu nome, acabou, não tem jeito Injulei até do gosto do teu peixe Vou te amava, você só brincava com o meu coração Eu me entregava, achando que eu era a sua paixão Eu me mandava flores, cartões e presente, era tão inocente, menina demais Agora acabou, vai ser tão diferente, sai da minha frente e me deixa em paz Eu quero você, não me esquece, some, vai pra bem longe do meu endereço Não mande tão perto pro meu telefone, pague o meu nome, acabou, não tem jeito Eu quero sossego, me esquece e some Vai pra bem longe do meu interesse Não mande tão perdo pro meu telefone Pague o meu nome, acabou, não tem jeito Enjoei até do gosto do teu beijo A moça e o meu apaixonado Tô mentindo pra quem? Tô mentindo só se for pra mim Se saio com alguém o assunto é você Quando paro pra ver tô sozinha Conversei com o passado Que por sinal tem sido a melhor companhia Ele me faz lembrar você As imagens de nós dois me servem como arengesia Te esqueço No primeiro gole de cerveja No último eu choro de saudade Tá gostando de me ver assim Assistindo de longe, olha só que maldade Não quero ir atrás E por um minuto eu te esqueço No primeiro gole de cerveja No último eu choro de saudade Tá gostando de me ver assim Assistindo de longe, olha só que maldade Não quero ir atrás Mas quando o coração pede O povo faz Tô mentindo pra quem? Tô mentindo só se for pra mim Se saio com alguém o assunto é você Quando paro pra ver tô sozinha Conversei com o passado Que por sinal tem sido a melhor companhia Ele me faz lembrar você As imagens de nós dois me servem como arengesia Te esqueço No primeiro gole de cerveja No último eu choro de saudade Tá gostando de me ver assim Assistindo de longe, olha só que maldade Não quero ir atrás E por um minuto eu te esqueço No primeiro gole de cerveja No último eu choro de saudade Tá gostando de me ver assim Assistindo de longe, olha só que maldade Não quero ir atrás Mas quando o coração pede O povo faz Te esqueço Te esqueço No primeiro gole de cerveja No último eu choro de saudade Tá gostando de me ver assim Assistindo de longe, olha só que maldade Não quero ir atrás E por um minuto eu te esqueço No primeiro gole de cerveja No último eu choro de saudade Tá gostando de me ver assim Assistindo de longe, olha só que maldade Não quero ir atrás Mas quando o coração pede O meu povo faz Te esqueço E vem se apaixonar Marisal Falando de amor Eu só queria saber O que aconteceu Então a minha vida de repente saiu Eu só queria entender Saber o porquê Me fez apaixonar Sem intenção De me amar Por isso ou lembranças Dentro do meu coração Eu uso acreditar Que foi um sonho Eu acordei Amor só digo Não vivo sem você Se seu amor tudo é castigo Amor Volta pra mim O solinho apaixonado O menino Eu só queria saber O que aconteceu Entrou na minha vida De repente saiu Eu só queria entender Saber o porquê Saber o porquê Me fez apaixonar Sem intenção De me amar Só ressolam lembranças Dentro do meu coração Recuso acreditar Que foi um sonho Eu acordei Amor só digo Amor só digo Não vivo sem você Sem seu amor tudo é castigo Amor volta pra mim Não vivo sem você Só ressolam lembranças Dentro do meu coração Dentro do meu coração Eu uso acreditar Que foi um sonho Eu acordei Amor só digo Não vivo sem você Sem seu amor tudo é castigo, amor Volta pra mim Sem seu amor tudo é castigo, amor Volta pra mim É só O Senhor tá falando que eu não presto E tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e não negro e dou um repeteco Mas não é por você, o meu prazer foi te esquecer Sofri demais, chorei demais por você Eu bebi demais, pensei na conta demais por você Agora vai me entender Porque vou no boteco todo dia Depois que fui embora eu sou alegria Eu sou alegria O Senhor tá falando que eu não presto E tô chorando nos botecos, tá enganado Eu bebo e não negro e dou um repeteco Mas não é por você, o meu prazer foi te esquecer Vai! Sofri demais, chorei demais por você Eu bebo e não negro e dou um repeteco Eu bebo e não negro e dou um repeteco Eu bebo e não negro e dou um repeteco Eu bebi demais por você Eu bebo e não negro e dou um repeteco Mas não é por você, o meu prazer foi te esquecer Muito bom! Eu bebo e não negro e não nacho Você acha que pega? Você acha que pega, mas não pega nada Foi eu que te quis nessa jogada Se você ficou, foi porque eu tava afim Afim de me satisfazer Te provocar, foi meu prazer Te fazer, meu brinquedinho auê Nem quem queria mais, seu orgulho foi maior Você quis provar, provar o quê? Se teu desejo era me satisfazer Provar o quê? Provar o quê? Se teu desejo era me satisfazer, me querer Deixar de onda que homem pega, pega nada Se pegou, deixei você pegar Se ficou, também quis ficar Se homem pega, mulher também pega, pega, pega Você acha que pega, mas não pega nada Foi eu que te quis nessa jogada Se você ficou, foi porque eu tava afim Afim de me satisfazer Te provocar, foi meu prazer Te fazer, te fazer, meu brinquedinho auê Também quis ficar Se homem pega, mulher também pega, pega, pega Pega Ai, só Alvo e vou A rocha, pai, uma delícia Só porque vim da roça Não posso ostentar Se ganou aí, se liga Eu vou te falar Tô na cidade grande Tô batendo de carrão Só uso roupa de marca É mão na ostentação E agora você vem Tá querendo o meu carinho Eu vou te ensinar A fazer um mexidinho Eu vou te ensinar A fazer um mexidinho Sem fazer um mexidinho Mexidinho, mexidinho Faz gostoso, faz, mas só Só porque vim da roça, não posso ostentar Se enganou aí, se liga, eu vou te falar Tu na cidade grande, tô batendo de carrão Só uso roupa de marca, tem mão na ostentação E agora você vem, tá querendo meu carinho Eu vou te ensinar a fazer um mexidinho Eu vou te ensinar a fazer um mexidinho Sem fazer um mexidinho, mexidinho, 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 mexidinho Mexe, mexe, mexe mais, vou ensinar como é que faz Mexe, mexe, mexe mais, vou ensinar como é que faz Mexe, mexe, mexe mais Mexe, mexe, mexe mais Vou ensinar como é que faz Marisol Ai, que delícia Arroacha, arroacha Eu sou maluquinha, sou da baraceia E sou da zoeia, curto uma baladinha Gosto de dançar, beijar na boca Não liga, eu tô na minha Gosto de dançar, beijar na boca Não liga, eu tô na minha Eu danço, eu bebo, relaxa a noite toda no escolar Danço, bebo, relaxa a noite toda no escolar Danço, bebo, relaxa a noite toda no escolar Danço, bebo, relaxa a noite toda no escolar Daqui vem me esculachar, esculachar, esculachar E vem me esculachar, esculachar, esculachar E vem me esculachar, esculachar, esculachar E vem me esculachar, esculachar, esculachar Arrocha, parinha, ai, delícia Eu sou maluquinha, sou da bagaceira Eu sou da zoeira, gosto de uma baladinha Posso de dançar, beijar na boca Não liga, eu tô na minha Posso de dançar, beijar na boca Não liga, eu tô na minha Eu danço, eu bebo, relaxo a noite toda no esculacho Eu danço, eu bebo, relaxo a noite toda no esculacho Eu danço, eu bebo, relaxo a noite toda no esculacho Eu danço, eu bebo, relaxo a noite toda no esculacho Olha que vem me esculachar, esculachar, esculachar Olha que vem me escolachar Mesculachar, vem Uh, delícia Chama pra dançar, pai Uh